Olá, eu sou milho, o onca, milho, que encontrou essa galinha, adianta ter medo de galinha, eu sou milho, o onca, começando mais um risco e inverte, hoje temos notícias, olha aqui, eu ainda não entendi como elas aconteceram, e tem até coisa que eu tô até agora pensando, porque que eu não pensei nisso antes, sério, tem coisa bizarra, ser humano, né, sabe como é? O onca, o onca, o onca, o onca, o onca, lembrando que esse vídeo é apoiado pela Pichal Informática, os melhores computadores pelos menores preços, links na descrição, e tem também o canal deles, que você pode se inscrever pra saber de, ó, dicas, o que você precisa pro seu PC, várias coisas, até pra você se divertir no canal deles, Pichal Informática, tá toda aqui, é só clicar e ir lá conhecer. A primeira notícia de hoje é aquela que eu tô até agora pensando, porque que eu não pensei nisso antes, sabe quando você é pequeno, você desenha um reloginho no braço, porque você quer ter um relógio, mas você sabe que aquilo não marca as horas, mas você tem um reloginho no seu braço, e você fica olhando, fingindo que tá na hora, porque é legal, as crianças se divertem olhando horas paradas, qual que é a graça de olhar horas paradas, eu também fazia isso, eu não entendo. Americano cria relógio que não dá as horas, sim, um americano criou um relógio que se chama Infinity Piece, na verdade é uma campanha no site Financiamento Coletivo, onde ele criou um relógio que não tem ponteiros, segundo ele é mais uma citação poética do que uma criação, porque ele fala que ele criou o relógio sem ponteiro, porque pra ele o tempo não é relevante, meu amigo, se o tempo não é relevante pra mim, a última coisa que eu vou querer inventar, ou vender, ou criar, ou fazer qualquer coisa, é um relógio. Sério, ele criou um relógio que não tem ponteiro, ele espera arrecadar lá no site Financiamento Coletivo 130 mil reais, o equivalente a 130 mil reais, só que é claro, ele ainda não chegou nesse valor, quer dizer, é claro não, porque pode chegar, mas enfim, ele chegou até o momento equivalente a 18 mil reais, aí você para e pensa, eu falei 18 mil reais, você tem noção de que pessoas, até o momento, já pagaram 18 mil reais no total, por um relógio que não tem ponteiro, é um relógio que não tem ponteiro, porque que eu não pensei nisso antes, em fazer um financiamento coletivo de 130 mil reais, pra vender pra essas pessoas um relógio sem ponteiro. Essa é a cara do sujeito que é esperto, porque eu queria ter a esperteza que ele teve, e esse é um relógio sem ponteiro, até que é bonito, podia pôr uns ponteiros ali, ia ficar bonito, não ia, mas não, não tem ponteiro. Risca, inverte. Essa segunda notícia é bem bizarra, é bem sem explicação, aliás, tem explicação, é química, você que faltou nas aulas de química, agora você vai ver porque você não podia ter faltado, porque se você faltou nas aulas de química, você pode causar uma tragédia como essa. Sabe quando alguém solta um peido muito fedido, que você fala, nossa, isso não foi um peido, isso foi uma bomba? Ou você já viu por aí, talvez, aquelas pessoas que, sabe, que quer ser engraçadona, tal, que vai peidar e coloca um isqueiro, assim, um palito de fósforo, sei lá, alguma coisa com fogo, vai peidar, levanta as pernas, coloca o spray de perfume, e o isqueiro embaixo faz... Diante disso, nós sabemos que o quê? O peido, o pum, os gases estomacais que saem pelo seu bumbum, são inflamáveis, porque a maioria dos gases são inflamáveis. A maioria, não sei, enfim, alguns são. O que eu nunca imaginei é ler uma notícia com este teor. Flaturência liberada durante cirurgia provoca incêndio. Sério, eu achei que era zoando, é possível, eu tô num site de notícia fake, não é possível que isso aconteceu. Mas isso aconteceu no Hospital Universitário de Tóquio. A paciente tava lá pra fazer uma cirurgia no colo do útero, e era uma cirurgia a laser, e ela tava lá deitada, é lógico, ela sedada, né, pra não acompanhar a operação toda, tal, a pessoa, tipo, dorme, esquece da vida, ela não consegue ficar acordada, porque ela tomou medicamento pra isso. Só que, você deve ter na sua casa alguém que, quando dorme, peida. Você já acompanha, tipo, de madrugada, você tá sem sono, sabe aquela noite que você tá sem sono, de repente, tipo, você sabe que não foi alguém roncando? Aí, passa mais meia hora, você ouve um... Você sabe que isso também não foi um ronco. Aí, você fica com aquela indecisão de entrar ou não naquele ambiente, que saiu aquele sonoro gás. Pois é, essa pessoa estava dormindo sedada no hospital, quando ela soltou um pum. Só que esse pum passou exatamente no laser que estava sendo usado nesse procedimento médico. Qual foi o resultado? Palavras do médico. O gás intestinal da paciente vazou no ambiente da operação, que houve contato com a irradiação do laser, o que provocou as chamas. As chamas atingiram as cortinas e levaram a um incêndio no quarto. Eu não sei o que é pior, você, tipo, saber que teve um incêndio no seu quarto no hospital e você tava sedado e você não viu nada? Ou saber que esse incêndio foi causado por você por um pum seu? O que é pior? Comenta aqui embaixo, eu achei sensacional essa notícia. Quer dizer, sensacional não, né? Foi uma tragédia, quase causou aí. É perigoso o fogo, imagina? Ainda mais fedido. Inverte. Pra falar de mais bizarrice, sabe aquela velha história de que abaixa um disco voador e abduz uma vaca? As pessoas sempre que desenham um disco voadorzinho, tá, abduzendo alguma coisa, sempre eles abduzem uma vaca. Eu não sei pra que o ET vai querer tanto uma vaca. Mas enfim, talvez lá não tenha vacas, ou eles querem lá tomar um copo de leite. Mas, não se sabia até onde então ia parar essas vacas. Agora, talvez já saiba. Eu tô rindo, mas o caso é, quer dizer, eu não sei se eu tô triste ou se eu tô rindo dessa matéria. Eu não sei, eu tô confuso com essa notícia. É uma confusão de sentimentos aqui dentro. Acompanhe. Tubarão é visto comendo vaca no meio do oceano. Você ouviu o que eu falei? Tubarão é visto comendo vaca no meio do oceano. O tubarão está comendo uma vaca. Tipo, são mundos que não deveriam se chocar. Tipo, um tubarão comeu uma vaca? Véi, tipo, eu sei que um tubarão aguenta comer uma vaca, mas eu nunca pensei na possibilidade de ele chegar perto de uma vaca. Porque as vacas não nadam. Eu não sei se vaca nada, mas eu não sei o que uma vaca estaria fazendo no meio do oceano. Esse é o vídeo. Isso ocorreu a cerca de 500 metros da areia de uma praia da ilha Mayotte, no oceano Índico. 500 metros da areia, tá bem longe. As imagens foram feitas por pescadores que mal podiam acreditar no que viam. E a pergunta deles também, além de nossa, é como essa vaca foi parar ali. Tem gente nos comentários do vídeo dizendo que isso foi humanos fazendo humanices, fazendo crueldade, ele jogando a vaca no oceano pra depois filmar e ter esse vídeo. Eu não sei, olha, eu quero acreditar que o ser humano não é capaz de uma coisa dessa. Eu tô falando sério, eu quero muito acreditar que o ser humano não é capaz de jogar uma vaca no meio do mar simplesmente pra se divertir com um tubarão engolindo-a. Enfim, coloca a sua teoria bizarra aqui embaixo nos comentários de como a vaca foi parar no meio do oceano. Sabe o que eu tava pensando aqui? Quem sabe aquela coisa que a gente falou na escola a vida inteira, respondendo xingamento, quando alguém fala, ah, não sei o que, joga a mãe. Aí você fala, a vaca não voa. Quem sabe, a gente tava errado até agora e vacas voam. Porém, essa estava voando e por algum motivo ela caiu no mar e o tubarão comeu-a. Faz sentido a minha teoria? Enfim, não era pra ser engraçado. Aliás, eu ainda tô realmente com uma confusão de sentimentos nessa notícia. Porque assim, ao mesmo ponto que a natureza seguindo o seu rumo, tubarão comendo a vaca, a vaca tá sendo morta. É triste também, eu tô confuso. Mas, quem manda a vida ser uma comédia? Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, me ajuda a chegar a 1 milhão e 500 mil inscritos. Assista outros vídeos que eu vou deixar aqui, ó, pra você. Até o próximo vídeo e tchau!